Você sabe o que é aromatase? Você sabe qual é a função de uma classe de medicamentos chamado inibidores da aromatase? Por que físicos, turistas, até mesmo bodybuilders ou pessoas normais que fazem uso de testosterona querem muito usar o inibidor da aromatase? Será que existe essa recomendação para todo mundo que faz uso de testosterona usar o inibidor da aromatase? Você sabe por que foi inventado esse tipo de medicamento? Fica até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo sobre isso. Olá, sou o Dr. Claudio Guimarães. Sou médico urologista e andrologista. Também trabalho na parte de medicina esportiva. Hoje eu vou falar para vocês sobre a função dos inibidores da aromatase. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários para que eu possa respondê-los depois. Não se esqueça também de se inscrever no Clube de Membros no qual a gente vai deixar um conteúdo exclusivo para vocês. A enzima aromatase existe em diversos tecidos. A gente vai encontrar no cérebro, no testículo, no tecido adiposo, nos ovários, no fígado e também nos ossos. E ela tem a função de converter os andrógenos, no caso a testosterona, em hormônio feminino, que pode ser representado pelo estrogênio, pelo estradiol, por exemplo. Os tecidos que mais produzem aromatase, eles vão concentrar estradiol neles. O estradiol vai ser muito mais expresso nesses tecidos do que, por exemplo, no sangue. É por isso que, muitas vezes, você encontra pessoas com efeitos colaterais, por exemplo, de mama, devido ao aumento do estradiol. Às vezes, você vai dosar o exame de sangue e os valores não estão tão altos assim, mas o paciente está sintomático, está com uma sensibilidade, está com um nódulo mamário. Isso porque, naquele tecido, o estradiol está se expressando de uma forma mais agressiva. E o tecido, eles, na verdade, têm determinado tamanho, né? O tecido adiposo, ele vai aumentando de acordo com a ingestão calórica, né? Então, as pessoas que acabam tendo alimentações com excesso de calorias, acabam ganhando peso. Então, a aromatase acaba se expressando mais nesses tecidos aí. Os inibidores da aromatase nada mais são do que uma classe de medicamentos que atuam bloqueando a conversão da testosterona em estradiol. Isso reduz a concentração de estrogênio nos tecidos e no sangue. Diferentemente dos cermes, que são medicamentos ou drogas que se ligam no receptor de estradiol e fazem um efeito agonista ou antagonista, no qual, por exemplo, na mama, o tamoxifeno vai se acoplar no receptor de estradiol na mama e não vai deixar o estradiol exercer a função de causar uma ginecomastia, com o cerme, os níveis de estradiol vão continuar altos no sangue. É diferente de um inibidor da aromatase, no qual ocorre uma conversão, né? Uma inibição dessa conversão da testosterona em estradiol, então os níveis de estradiol vão cair, tanto nos tecidos como no sangue. Os inibidores da aromatase, inicialmente, eles foram inventados para o tratamento do câncer de mama na mulher menopausada. Os principais representantes aí de inibidores da aromatase, nós temos o anastrozol e o letrozol, são inibidores da aromatase de terceira geração. O anastrozol é conhecido pelo nome comercial de arimidex. Ele tem uma supressão total aí do estradiol em 80% dos casos quando você utiliza anastrozol 1mg por dia. Então, o efeito do anastrozol em bloquear o estradiol, praticamente zerar, suprimir o estradiol é muito alto. Esse medicamento mostrou eficaz aí no tratamento da ginecomastia em homens hormonizados, que fazem uso de testosterona ou outros esteróides anabólicos em altas doses, e nos casos de hipogonadismo, principalmente no homem obeso, no qual existe uma maior conversão de testosterona em estradiol, existe um desbalanço aí da quantidade de testosterona para a quantidade de estradiol, essa relação é menor que 10. Então, nesses pacientes do sexo masculino, talvez essa medicação seria interessante, com o objetivo aí de inibir efeitos colaterais. Lembrar que os níveis de estradiol têm uma relação direta com os níveis de testosterona, quanto mais altos os níveis de testosterona, mais altos serão os níveis de estradiol, mas não necessariamente você vai precisar realizar algum tipo de abordagem para diminuir esse estradiol. O estradiol mais elevado pode até funcionar com um efeito protetor cardiovascular, principalmente quando a gente fala em perfil lipídico, né? No qual, se você abaixa muito o estradiol e eleva muito a testosterona, você aumenta a aterosclerose, pelo aumento do LDL e colesterol, e pela uma diminuição do HDL e colesterol, que é o colesterol bom. Então, isso aí pode ocorrer. Então, aquela ideia de você usar inibidor da aromatase em todo paciente que faz uso de testosterona, isso é totalmente errado. A gente vê muito médico fazendo isso. E aí, temos a outra medicação, né? Que é o letrozol, que é um outro inibidor da aromatase. Mas eu não vou falar nesse vídeo. Vou deixar aqui o link do vídeo do letrozol, no qual eu explico tudo sobre o letrozol e se vale a pena qual usar. Se é o letrozol ou se é o anastrozol. E vou deixar um outro link aqui para clube de membros, no qual a gente deixa um conteúdo exclusivo para vocês. Até o próximo vídeo.